E aí de repente a gente chega nesse momento da sua vida. Irmão, isso aí é bizarro. Isso aí você... Só que assim, curioso, que eu achava que você depois de ter vivido aquilo tudo foi se converter agora, mas não, a conversão veio bem no começo. Como é que foi esse encontro de mundos? Do Sigmar, naquele mundo operacional, e de repente Sigmar tendo um encontro espiritual e conseguindo conciliar tudo isso. E me parece que agora realmente você está muito determinado a entrar nessa guerra espiritual com o mesmo ímpeto que viveu a Guerra das Operações Especiais no Rio de Janeiro. Pô, bacana, Rafa, você falar disso, cara. Porque é o propósito da nossa existência. Eu creio que é o seu também. Por mais que você hoje... O seu. Não, o meu com certeza. Porque por mais que hoje você diga que não é praticante, existe uma semente que está aí. E a terra é boa. E ela está aí para frutificar, mano. Uma mensagem que eu deixo para você aqui hoje, desde a hora que eu te vi aqui, que eu sentei aqui, Deus falou assim comigo, eu não desperdiço recursos. E você é recurso importante no nome de Deus. Cara, nada disso aqui é por acaso, velho. Vocês não se encontraram por acaso, esse podcast não existe por acaso. Deus tem as maneiras dele, tem os modos dele de agir. Deus não une pessoas, Ele une a propósitos. Vocês foram unidos com o propósito. E é lógico que a gente está nesse mundo, a gente habita no mundo, a gente funciona no mundo, mas a gente não é desse mundo. Nós somos forasteiros, cara. E muitas vezes a gente não se dá conta que as nossas guerras não é contra carne e sangue. A palavra de Deus diz que a nossa guerra é contra principados e potestades. Contra hostes malignas. Então o mundo espiritual é muito real. Ele é mais real do que o natural. Só que a gente, por ser limitado espiritualmente muitas vezes, por não enxergar, e não se aperceber, não ter essa relação com Deus que deveríamos ter, porque Deus criou o homem para quê? Para se relacionar com Ele. Mas quando o homem pecou, lá no Éden, isso causou afastamento de Deus. Só que Jesus veio, cara, para resgatar esse relacionamento. Ele morreu por mim, morreu por você, morreu por todos. Porque a palavra de Deus diz que o interesse dEle é que todos se salvem, que ninguém se perca, e todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus. E eu, graças a Deus, pela misericórdia dEle, Ele me uniu uma esposa que era temente a Ele, e por uma circunstância de vida, por isso que eu falo que Deus não desperdiça recursos, Ele usa de maldições na nossa vida, e você sabe qual maldição que eu estou falando, para gerar benção. Então, o que a gente acha que vai ser muito ruim, na verdade, foi o gatilho para mudar a sua chave, para mudar o seu pensamento, para mudar a cegueira, porque o mundo hoje, cara, é um cego e um ano cego, e quando um cego anda com o outro, os dois vão para o abismo. E aí Deus permite que algumas circunstâncias aconteçam para você mudar a sua ódio. e aí eu, por conta de um problema no casamento, fui levado à igreja, eu conheci esse homem aí que está me ungindo, pastor Ricardo Carvalho, e legal que eu estava pensando, cara, hoje, a nossa igreja fez 20 anos de existência agora, foi a festa do domingo lá no, na Junésia Arena, está até no nosso site, 20 anos, eu tenho 18 anos nessa igreja, eu cheguei e já tinha 2 anos, e tem 20 anos de cote, fazem 20 anos, quando a igreja foi instituída, eu estava me formando no meu cote, só que o meu cote não foi o pior curso que eu fiz, o pior curso que eu fiz foi esse aí, foi um curso espiritual. Tem o curso dele aí, aquele formado aí, com aquele chapéu de curso, é, toga, toga não, é o que ele fez aí, que ele dava aquele chapéu, como é que o nome disso aí? Como é que o nome disso aí? Mas é você aí, sou eu. Mas quando é que foi isso aí? Tem, 4 anos atrás. Pô, você tá com um cara de menino, fez um seminário, foi isso? Seminário, dois anos, são mil horas, mil horas de curso, eu li a bíblia duas vezes nesse curso, li de mais de 60 mil, eu cheguei a começar lá pela minha igreja, antes da pandemia, tem uma outra também do batismo, o teu batismo aqui na foto? Deixa eu ver. Ou você batizando alguém, não sei. É eu batizando. Esse aqui é meu filho, do meio, eu batizei meu filho do meio. E com o braço quebrado? É. Ele falou, pai, eu queria que você me batizasse. Esse foi o momento. Esse é você de corte? Sou eu de corte. Que maneira, cara. Sábado agora eu tenho um batismo, vou batizar uma pessoa. Assim, cara, isso não tem preço. e aí, voltando um pouco na conversão, Deus me encontrou, cara, me chamou, e a experiência que eu tive com Deus foi tão real, Rafa, que deixou de ser uma teoria pra mim pra ser uma realidade. Então, tipo assim, ninguém pode falar de uma experiência que eu tive. Eu nunca bebi cappuccino. Eu não sei o sabor que tem o cappuccino. Você acabou de beber um aqui. Se eu falar pra você que... Nunca bebeu, não? Não, tu de sacanagem. Se eu falar pra você que esse cappuccino é salgado, você vai aceitar? Se ele for salgado, você vai aceitar. Mas ele é salgado? Não. Eu falo, mas é salgado. E aí? Não, não é salgado. Por que você vai ter essa certeza? Eu já experimentei. Você experimentou. Quando você experimenta algo e aquilo é uma realidade pra você, uma verdade, cara, ninguém rouba a sua fé. E só que eu experimentei um Deus que é real e mudou a minha vida, cara. Restaurou o meu casamento, restaurou a minha família, me deu um propósito de vida. Então, quando eu fiz esse seminário lá, que eu me formei, e eu me enxerguei em muitas coisas, eu percebi o quanto tinham coisas dentro de mim que precisavam ser transformadas. O quanto eu fazia coisas com motivações erradas. coisas certas com motivações erradas. O quanto eu melhorei como pessoa. O quanto eu enxerguei a importância de você amar o próximo. De você cuidar das vidas. O quanto é gratificante. O quanto eu corri atrás de algo, de coisas que eram perecíveis, que não me acrescentavam em nada. e largava muitas vezes mão de coisas que não são perecíveis. De relacionamentos, de amizades, de momentos como esse. Por que eu aceitei vir aqui? Eu nunca aceitei em outro. Não tem a ver com os convites, tem a ver com o tempo. Perguntou assim, por que você foi para o esquadrão? Porque eu sabia que tinha que existir um processo onde Deus tinha que me desintoxicar da polícia. Então, você está dizendo que a polícia é algo tóxico, faz mal. Não. Só que durante muito tempo, a polícia foi meu ídolo. E eu, no retiro que eu estava com Deus, nesse curso que eu fiz, a gente vai para um sítio a cada mês e fica cinco dias nesse sítio lá, só sendo instruído pelo pastor, pelos pastores. E ali você entrega telefone, você entrega tudo, não tem contato com a família, você fica ali focado, aprendendo o que está sendo ensinado e meditando e falando com Deus. Na primeira semana da minha edição, que eu decidi, fazer esse curso, eu estava na Core, primeiro dia de sítio, segundo dia de sítio, Deus virou para mim e falou assim, ah, como é que Deus fala com você? Isso é bizarro, não tem como explicar, mas assim, é uma voz interna que você percebe Deus e você sabe que é Deus que está falando contigo. Deus falou comigo assim, cara, você ama mais a polícia do que a mim. Eu falei, como assim, Deus? Aí eu começo a discutir com Deus ali, né? Como assim, Deus? Eu estou aqui. eu tinha uma empresa na época, uma empresa próspera, abri mão da empresa, ganhava dinheiro na empresa, na empresa de segurança, eu tinha a Core, eu tinha três filhos, uma esposa, eu decidi parar tudo, parar a minha vida para fazer esse curso. eu falei, Deus, como assim? Eu amo mais a polícia, eu estou aqui. Abri mão de tudo para servir o Senhor. Não, você, cara, a questão não é o que você está fazendo, a questão é como você viveu a sua vida até aqui, você tem mais orgulho da polícia, você fala com mais amor da polícia do que de mim, você não tem vergonha de falar que é policial, mas muitas vezes você se envergonha de falar que é crente, você ama mais estar na polícia do que na minha casa, você tem mais amor aos seus amigos da polícia que são formados com você nos seus cursos do que os irmãos da igreja. Aí caiu uma ficha em mim, eu amo, eu falei, caraca, é verdade, eu amo mais a polícia que o Senhor. E ali naquele dia eu tive um encontro com Deus que eu nunca tive, eu falei assim, eu me perdoa porque eu te troquei pela polícia. O Senhor morreu por mim naquela cura, isso transformou minha história, restaurou meu casamento, eu ainda assim estou fazendo algo aqui que quer em teu nome e acho que estou certo, mas na verdade minha motivação sempre foi errada. Então eu entrego a polícia para o Senhor. Eu abro mão da polícia, eu falei assim, eu abro mão da polícia. Bicho, eu fiz sua oração às 11h30. Medi pouca, sei lá, me ligaram. Mas te ligaram? Como é que te ligaram se você estava sem telefone? Tem um telefone de emergência no sítio que a família, no caso de emergência, pode entrar em contato. Aí a menina veio e me chamou a responsável lá, a Samira, estão te ligando da polícia. Olha só, cara, ligando da polícia. Resumindo, me ligaram, falando, cara, deu um problema aqui, você está sendo transferido da Core. Tiveram um bico. inimaginável ter sido transferido da Core. Assim, em situações normais, assim, quando eu fui, o pessoal, caraca, foi transferido, maluco, que isso? Irmão, quando eu olhei abrindo mão da polícia, já tinha acontecido, eu não sabia, mas Deus sabia, sabia as minhas respostas. Eu fui transferido. E, na verdade, não era a polícia que era meu ídolo, era a Core, era meu ídolo. E, ali, eu vivi um processo de transformação, de renovação de mente. Eu acho que a grande questão do evangelho, Rafa, é renovação de mente. Porque Deus, Ele só te pede uma coisa, mano, Ele pede o teu coração. Ele fala, filho meu, me dá o teu coração. Porque, onde tiver o teu coração, ali está o seu tesouro, isso está na Bíblia. E, muitas vezes, o nosso tesouro está em lugares errados, porque o nosso coração está em lugares errados. E a gente nem percebe isso. Eu falei de polícia, mas poderia ser um time de futebol, poderia ser o dinheiro, poderia ser o seu bem-estar. Porque, como eu disse, o evangelho, qual o símbolo do evangelho? É uma cruz, cara. Só que muitos se dizem evangélicos, se dizem cristãos. O que é um cristão? É um seguidor de Cristo. É ser parecido com Cristo. O povo daquela época era reconhecido como cristãos porque eles falavam que eram pequenos cristos. Eram pessoas que emanavam as práticas que Cristo tinha. Só que o povo hoje vem para a igreja, velho, atrás de prosperidade, irmão. Me fala um discípulo de Jesus que morreu rico. Bem, todos foram martirizados, cara. O negro foi apedrejado em praça pública, o negro foi crucificado de cabeça para baixo, o negro foi queimado. Isso é errado. Isso é errado. A gente vem para o evangelho onde a gente está humanizando, cara, o evangelho. É eu, 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 eu e depois Deus. O amor ao próximo não existe mais, cara. A primeira, a farinha é pouca, meu pirão primeiro. O cara está na igreja mas fala palavrão, o cara está na igreja mas pega a mulherzinha, o cara está na igreja mas faz parada errada, o cara está na igreja e enche a cara. Sabe qual é o problema da igreja? Por que as pessoas não vêm para a igreja, homem? Por causa da própria igreja, cara. É uma igreja que julga o que vocês fizeram aqui, cara. Pô, o cara é de outra religião. Pô, legal, cara. Fala aí. Você não aceitou a minha? É uma igreja muitas vezes intolerante. Cara, eu não estou falando de você ser conivente com o pecado. Jesus, ele amava o pecador porque todo pecador é potencialmente alguém que teve que ser salvo, mas ele não aceitava o pecado. Ele foi o cara que entrou no templo e saiu escoteando todo mundo. Falei, cambada de víbora, vocês fazem a casa do meu pai de mercado, cara. Então, hoje a igreja, infelizmente, não são todas e eu falo da minha igreja porque é uma igreja onde se prega a verdade ali, prega a palavra e o pastor Ricardo é um cara muito sério e, cara, eu devo, falando dele, ele está personalizando a igreja, mas ele é o principal, realmente. Eu devo a minha vida, a minha família, esses caras, eu tenho a família que eu tenho hoje, mano. Meu filho está aqui, Zé. Meu filho tem 19 anos. Qual filho de 19 anos hoje que quer estar junto do pai? Os moleques querem viver a vida louca. Meu filho, sexta-feira, vai para um acampamento de jovens. Eu batizei meu filho do meio. meus filhos estão vendo eu abrir mão de uma carreira, entre aspas, por algo que é muito superior, cara. Sabe por que, ô Rafa? Quando eu for embora dessa vida, os meus brevês vão ficar, irmão. Os meus títulos naturais, as histórias que a gente contou, hoje estão imortalizados porque a gente gravou um programa e isso vai ficar pela posteridade, mas são histórias que muitos nem sabiam e não saberiam se tivesse o programa, mas sabe o que vai ficar, mano? Eu quero que na minha lápide esteja escrito assim, aqui jaz um grande homem de Deus. O cara que eu batizei, ele vai lembrar de mim. O cara que eu ajudei a restaurar o casamento, ele vai lembrar de mim. O cara que eu ganhei ele para o Jesus e que mudou a história da família dele, vai mudar a história dos filhos, da geração, porque não tem a ver contigo, tem a ver com a sua família. Se você não pensa em você, não pensa nos seus filhos, cara. Aqui, desculpa. Tocou o alarme aqui, está escrito aqui, oração, todo dia onze e meia da noite eu oro. Eu e minha esposa, a gente ora junto. Aí eu boto o alarme para lembrar. A pessoa que eu ganhei para Jesus, ele vai lembrar de mim. Eu não estou buscando vanglória, não estou buscando glória para mim, eu quero glorificar Deus por aquilo que eu recebi e hoje eu tenho o que eu tenho, é porque Deus me deu. Deus permitiu e homens como o pastor Ricardo, o cara era rico, o cara abriu mão da empresa que ele tinha para servir a Deus. Eu conheci ele nesse início, o cara andava de carro velho, o cara tinha uma BMW, o cara começou a andar de Paraty velho, o cara comia macarrão com salsicha todo dia, porque ele abriu mão da empresa dele para servir o Senhor e hoje, por conta da escolha de um cara, de um casal, ele e a esposa, o pastor Aline, a nossa igreja tem 13 mil pessoas eu cheguei na igreja e tinha 60, hoje temos 13 mil, era uma igreja, hoje somos 14, cara, como é que eu não queria participar disso? Eu estou falando da minha igreja porque é algo que eu vivo ali, entendeu? Mas toda igreja, ela tem um propósito de existir, só que as pessoas não querem participar, Rafa, sabe por quê? Porque elas querem criar os seus próprios tronos, seus próprios ministérios, sabe qual é o problema hoje? quem era para estar sentado no trono? Da igreja, da sua vida, Roma, quem era para estar sentado no trono? Ele que tem que estar sentado no trono, só que muitos cristãos estão sentados no trono e Jesus está de pé, sabe o que eu fiz? Eu levantei do trono e botei quem era digno de sentar no trono, no trono, e aí você fala, cara, tu é de terceira, tu está abrindo mão da parada, tu está nessa vibe aí de ir para esse caminho, cara, tu vai perder muita coisa, não, eu estou ganhando muita coisa, porque a coroa que eu estou indo atrás ela é incorruptível, e aí, o retorno que isso vai me dar não é aqui nessa vida para a eternidade, e só que isso está disponível para você, irmão, está disponível para você, para a sua geração, para os seus filhos, para os seus filhos, para os seus netos, porque a coroa dos pais não são os filhos, são os filhos dos filhos, e aí você vai ver resultado nisso, quando os seus netos responderam a Jesus, mas você quer falar alguma coisa? Assim, para mim, é muito gratificante poder fazer esse episódio e poder ouvir tudo isso, que é muito sobre isso, quando esse podcast começou, eu estava me reaproximando de Deus, passou um período, foi aquele período pandêmico, me afastado, e tal, quando esse episódio foi retomado, quando a gente deu início a isso aqui, eu ainda estava com aqueles vícios de linguagem do nosso dia a dia policial, falava a palavra uma pampa ao vivo, aqui durante a transmissão, teve um momento que Deus falou comigo assim, você tem noção da quantidade de pessoas que estão te vendo, e o que você está passando, aí eu fui conversar com a minha esposa, falei, você acha que eu falo muito palavrão no programa? Ela, então, eu queria te falar sobre isso, mas eu não quis te magoar, te chatear, então eu orei, pedi para que Deus te ajudasse nisso aí, que bom que você tomou posicionamento, e eu passei a me corrigir, e eu tenho, às vezes, quando fora do ar, que solta uma, um palavrão, ainda que seja como força de expressão, eu falo assim, cara, tem que melhorar meu vocabulário, eu tenho que melhorar meu vocabulário, o reflexo disso, eu tenho duas filhas, e a mais velha é a Esther, e ela, todo dia, ela me dá uma aula diferente, todo dia, ela me dá uma aula diferente, ontem, antes de dormir, ela me deu mais uma aula, que foi a seguinte, eu estava colocando ela para dormir, naquela rotina que eu já falei, a gente faz oração e tal, e ela falou, pai, olha só, sábado eu preciso que você me leve à igreja oito horas da manhã, falei, por quê? Porque tem um evangelismo, e eu quero muito participar, falei, filha, você não está no grupo de louvor, já estou, mas eu quero participar do evangelismo, pai, eu quero experimentar isso, e aí tu retoma o tempo, por que dessa vontade dela, aí eu lembro que a gente ia para a praça, antes de eu me afastar, antes de eu virar vida louca, ainda que por um curto período, ela ia comigo para a praça, entregar folheto, entregando folheto, ela colocando a mão nas pessoas, orando com as pessoas, eu sou da igreja missionária evangélica Maranata, Maranata, você falou, desculpa, e eu fico olhando para a minha filha, e falo assim, cara, essa garota entendeu o evangelho, a gente teve esse momento do, há um momento em que eu me converti, e a gente trouxe aqui o pastor Pedrão, eu vi, um pedaço, e o pastor Pedrão foi e falou assim, a gente perguntou para ele, qual foi o momento que você aceitou Jesus, é ele, então, isso que é interessante, meu pai era pastor, e eu vivi dentro do evangelho o tempo todo, e eu não, eu tive a virada de chave, que foi uma decisão minha, a decisão de se batizar, e tal, não sei o que, mas eu não tive esse momento de, de me converter, porque eu vivi ali, aí eu estava falando com a minha filha, meu filho, eu fico tão feliz em poder, em saber que você entendeu isso, que você não vai precisar se converter, você já está aí, você já está aí, e cara, eu fico feliz de verdade por ter tido esse episódio, porque é aquilo, né, que você falou, nada acontece sem um propósito, né, vamos, a gente está, aquilo é o tempo que a gente está conversando? É, caraca, 3 horas e 48, eu não senti, velho, desculpa, é, a gente não falou um palavrão aqui, mano, eu não recordo, eu acho que eu falei, cara, eu devo ter falado com certeza, não falou não, cara, eu não recordo, falou Pedro, algum palavrão, não recordo, mano, é possível, é possível ser feliz, é possível ser diferente, é possível ser de Jesus, eu vejo que muito polícia, ele tem essa resistência, eu atendo vários lá, tem acampamento de homens, e é legal que os caras vêm conversar comigo, porque eu sou referência, então assim, Deus, ele se utiliza do nosso natural para alcançar o espiritual, e o que que Deus fez, cara, ele foi lá, me capacitou, fez o que eu fosse para um outro nível de polícia, para que eu tivesse voz, hoje, uma consciência mudada, para alcançar o coração desses caras, porque eu vou falar para o cara, Romulo, eu falo olhando no olho dele, e falo, eu sei que você viveu porque eu vivi, quando eu cuido de um casal, que a gente cuida, a gente está cuidando de vários, eu olho no olho do cara, e falo, cara, é possível, sabe por quê? Porque Deus restaurou o meu casamento, ele vai restaurar o seu, eu estou falando de algo que não é teórico, eu estou falando de algo que é real, que é verdadeiro, então, Rafa, eu falo para você que Deus vai te usar, mano, já está te usando, porque isso aqui é propósito de Deus, não é uma ideia mirabolante que vocês tiveram, porque nasceu no coração de Deus antes, de nascer no coração de vocês, e todo o recurso, toda a capacidade, todas as pessoas que ele envia, e eu creio, cara, eu vim aqui hoje com uma voz profética para vocês, de coração, vai ser uma mudança de chave nesse podcast aqui, vocês vão para um nível muito maior do que vocês viveram, de entrega, de resposta, de alcance, Deus vai trabalhar a mentalidade de vocês para fazer coisas que vocês não tinham pensado ainda, e o alcance de vocês vai ser muito maior, e aí, o que vai adivinhar disso é a transformação de vidas, de famílias, de pessoas, através do testemunho de vocês, através das escolhas que vocês vão fazer, através daquilo que já está aí, a semente está aí, ela só tem que frutificar, a decisão sua é frutificar essa semente que está aí, você conhece Deus, você já falou com Deus, você já ouviu Deus, só que as circunstâncias tentam apagar essa voz, mas você sabe, você sabe que você é íntimo do carro, você sabe que ele tem um propósito contigo, você sabe que ele tem uma história com você, e Deus quer te levar nesse lugar, cara, Deus é um Deus que reme os tempos, Deus transforma as estações, e para mim se fechou um ciclo na polícia, eu creio que há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, tem Eclesiastes 3, o cara mais sábio do mundo escreveu isso, eu vejo que é o meu tempo agora, de dedicar uma guerra que é invisível, e de alcançar pessoas que vão ser alcançadas através do meu testemunho, eu não estou pregando uma religião, eu estou pregando um estilo de vida que eu vivo, funciona para mim, e que eu conheço várias pessoas que vivem isso, o Romulo é um exemplo, aí você vai me perguntar quando você se converteu, eu não me converti lá em 2006 quando eu levantei a minha mão e aceitei o Senhor Jesus como Senhor Salvador, eu me converti em 2018, quando Deus falou que eu amava mais a polícia do que ele, e eu reconheci isso, e eu me arrependi, e ali ele virou uma chave, sabe por quê? Porque eu abri espaço para ele fazer coisas que eu não tinha aberto até então, eu amo a polícia, vocês sabem que eu amo a polícia, está aqui, está tatuado no meu corpo, isso aqui não sai, meu nome está lá em várias placas, vários colegas vão contar histórias que eu participei, tudo que eu tenho hoje, naturalmente falando, a polícia abriu portas para mim, só que eu amo hoje uma obra que é muito mais excelente, que é muito maior, que é a verdadeira razão de eu existir. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti